Eu estou gravando uma mensagem para o canal do Antônio Marcos Pires, em que nós falamos sobre família. Quero falar um pouco sobre família, do qual eu acredito muito. Família para mim é dedicação. Família para mim é a gente ter que, com o passar dos tempos, a gente ter que se adaptar ao temperamento de cada um, de cada um da nossa família. Aceitá-los da forma que cada um o é e tentar, sem que a gente perca a nossa personalidade, a gente não virar parente e sim continuar sendo uma família. Enquanto houver a fé e a família, esse mundo de meu Deus pode ter melhores resultados. Eu acho que, do jeito que o mundo, a velocidade que o mundo está e que nos coloca dentro dessa velocidade, a gente tem que lutar muito para a gente continuar tendo família, amigos, que que a gente não vá se perdendo com o tempo, com novas formas que as pessoas acham que é de modernidade e que eu acho que, às vezes, nem sempre a modernidade pode fazer com que você continue acreditando na família, na fé e em outras coisas. Mas, para mim, Rosemary, a família é muito importante. Obrigada, Antônio Marcos Pires, por esse livro que você acabou de me dar, Mensagens para a Vovó. Ele foi prefaciado pelo Agnaldo Timóteo. A apresentação foi feita pela Nisete, a grande atriz também, Nisete Bruno. Obrigado. Valeu. Obrigado.